Só quem gosta de escola bagunçada é ativista. Só o ativista gosta de escola bagunçada. Ô Glober, você falou aqui da educação agora da... Você entrou nesse assunto de escolas cívicos-militares alguma vez aqui, não, né? Alguma vez? Não, não. Eu gosto de buscar o dado. Gostaria até de voltar aqui depois com o dado na mão. A primeira matéria sobre escolas... Esquece o Colégio Militar do Rio de Janeiro, que é a excelência. Esquece o Colégio Militar de Brasília são escolas de excelência, de altíssimo nível, né? Mas escolas cívicos-militares foram montadas nos estados pelas PMs. Escola Tiradentes em São Paulo, Minas Gerais. Mas eu fiz uma matéria específica sobre as escolas cívicos-militares de Manaus, implantadas pela Polícia Militar do Amazonas em 2012. E eu entrei num debate com o Chico Pinheiro na Rede Globo por causa disso, tá? Porque o Chico Pinheiro foi alguma coisa assim de... Foi desmoralizar as escolas, sabe? Ele fez um comentário super horrível. Ele falou, ah, também uma escola que não deixa o aluno pensar? Mentira. O Colégio Militar formou diretores de cinema. O diretor daquele filme Rio, era da minha turma de Colégio Militar, naquele filme do Papagaio, né? O Colégio Militar formou juristas, formou diplomatas, artistas, escritores, médicos, né? Que escola que não te deixa... Uma escola de excelência, porque faz você estudar, porra, né? Mas o Chico Pinheiro até depois pediu desculpa no dia seguinte, que ele viu que falou uma besteira. Mas a matéria basicamente era a seguinte. As escolas militares da PM do Amazonas tinha lá um ranking das melhores escolas do Estado e as seis ou sete melhores do Estado eram escolas cívicos e militares. Com as melhores notas no Enem e tal. Como é que alguém pode ser contra isso, meu Deus do céu? Tanto é que... Como é que alguém pode ser contra? Assim que foi anunciado, os governadores falaram... Sim, abraçaram. Não, vou assumir. Aqui no meu Estado não vai acabar, não. E eu entrevistei um major, um coronel da PM do Amazonas que era gestor de uma dessas escolas, o Tênis Coronel, não sei bem. Matéria muito bonita para o Bom Dia Brasil, viu, amigo? E eu fiz aquela pergunta. Você não é educador? Você não fez curso de educação? Como é que a tua escola é melhor? Por que a tua escola é melhor que aquela escola do lado? Tem gestão. E ele fala assim, tem gestão. Tem disciplina. Os alunos, a aula é para começar às oito. A aula não começa às oito e dez, nem às oito e quinze. Começa às oito. E a aula é para ter aula. A aula é para ter aula. É para ter conteúdo. Professor não falta. E o diretor da escola, uma vez por semana, ele escolhe uma turma para assistir a aula junto. Resultado. Resultado dessas três medidas. A melhor escola do Estado. Como é que alguém encontra isso, Glauber? Ô, Pimentel, então, cara. Não é simples, cara. Vamos perguntar para qualquer pai, cara. Você quer que teu filho vá para a escola? Você quer que teu filho tenha conteúdo? Você quer que teu filho aprenda? Você quer ver teu filho chegar em casa falando, pai, hoje eu aprendi isso. ele fazendo uma soma de matemática e contando um fato histórico. Você quer que teu filho chegue assim? Ou você quer que teu filho brinque, faça dancinha? Que o seu filho fica fazendo grupos de debate sobre coisas que... A girafa da Amazônia, tem certo discurso que você acaba te colocando na caixinha de polarização política. Mas, Glauber, você tem a resposta. Sabe qual é a resposta? Cara, o que você quer para o teu filho, cara? Você tem a resposta. Você tem a resposta. A resposta é a seguinte, até o bandido da CDD, até os bandidos, queriam que os filhos fizessem aulas na UPP de judô, jiu-jitsu e futebol. Até os bandidos... O cara é bandido do comando vermelho. Mas ele matriculava o filho dele para fazer aula de jiu-jitsu e judô no dojo lá da UPP. Olha que interessante, meu irmão. Porque o cara sabia que aquilo era bom para a disciplina do filho. Ele sabia que o filho ia se tornar um cidadão melhor, mais educado, mais respeitoso, mais disciplinado. E quem me falou isso foi o policial que tomava conta lá do projeto, né? Falava assim, aquele lá é filho de bandido, aquele é filho de bandido. Os caras botavam o filho para fazer as aulas de reforço. Não era uma escola cívico-militar, mas era uma unidade de educação dentro da UPP, que você lembra bem, né? Então, só quem gosta de escola bagunçada é ativista. Só isso. Ninguém gosta de escola. Só o ativista gosta de escola bagunçada. Então, resumindo, chegamos no Brasil que o ativista... O Brasil ideal para o ativista. É porque ele não conhece. Porque a escola está ruim. As comunidades estão dominadas pelo tráfico. Exato. Que é mais do que traficante aquilo ali, né? Exato, exato. O cara que está com um fuzil ali ditando a regra. Exato. 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 Amém.